Hora de conversar com Dora Kramer, a quarta-feira não foi exatamente memorável para o presidente Jair Bolsonaro. O STF referenciou, ô meu Deus, até com certa folga, né, decisão do Barroso que determinou a abertura da CPI da Covid. E o governo terá, a Dora já tinha cantado essa caçapa, minoria na CPI, Dora. Que dia, hein? Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos ouvem. Pois é, foi uma quarta-feira tão tenebrosa para o governo que o presidente Bolsonaro, vocês viram a declaração dele? Uma coisa completamente desconectada. Ele perdeu, não vou dizer o prumo, porque o prumo, no prumo, ele nunca esteve. Mas o rumo, né, não consegue nem mais fazer ameaças direito. E era um terreno em que ele transitava com desenvoltura. Falou uma série de coisas que espera a sinalização do povo para tomar providência, que o pessoal de Paletó está dizendo que não sei o quê. Um negócio completamente confuso. A ponto de a gente não entender... Não tomou monocórdio, né, Dora? E tinha, assim, a gente percebe... Não tomou monã, parecia dopado. Que a ideia dele, pois é, que a ideia dele era fazer uma ameaça, mas que ele não encontrava direito qual era a ameaça. Então, esse foi um bar que a gente vê que o presidente está completamente desorientado, né. São duas decisões do STF, embora essa decisão do STF de corroborar a CPI tenha sido formal, né, porque o Rodrigo Pacheco já tinha criado a CPI. Agora, o que complica bem o presidente é a rapidez com que foram indicados os integrantes. Vocês lembram que eu falava que, ah, pode ficar em banho-maria, porque aí ninguém faz corpo mole e tal. Ninguém fez corpo mole e a composição é péssima para o governo, né, porque além de você ter uma minoria flagrante de governistas fiéis, você tem ali gente com muita experiência, ex-governadores, enfim, senadores de peso. E a coisa também se reforça, a CPI, essas várias investigações, TCU, Ministério Público do Amazonas, quanto o ministro Pazuello, que estão se formando. E a CPI a gente já vê os integrantes conversando ali, ainda informalmente, é preciso que haja a eleição do presidente, do relator e instalação efetiva, mas já se movimentando para organizar os trabalhos. Quem é que vai convocar? Qual é a ordem das convocações? Como é que vamos fazer? Se é presencial? Enfim, essa CPI já deu para o governo ver que realmente vai acontecer. Essa não tem jeito. E estou achando, sei lá, negócio de CPI, aquela história, sabe como começa? Mas ela está de um jeito, tem um desenho que acho que essa pode ser daquelas que criam problemas para quem é o alvo da CPI. Problemas efetivos. A CPI vai trazer vacina? Não, não vai trazer vacina. Vai resolver os problemas? Não. Mas vai dar uma visibilidade e uma organizada em tudo que não foi feito, que poderia ter sido feito e que deveria ser feito na gestão da pandemia. Daí a grande importância dela. Fora o que ela pode descobrir de novidades que não sabe. Diga. Será? Me explica direito isso, porque é diferentemente de outras CPI. Então, a CPI dos Correios. A CPI dos Correios trouxe revelações que fizeram o nosso queixo cair de esquemas de corrupção que a gente não sabia que existia, que a gente foi sabendo com o passar dos depoimentos. No caso da atuação do governo em relação à Covid, não está tudo documentado, já não está tudo às claras. A gente já sabe que o governo sabia da situação no Amazonas e nada fez, que podia ter comprado vacina e não fez, que podia ter comprado insumo e não comprou. Isso está documentado. As palavras do presidente são ditas, não a boca pequena nos corredores, no escurinho, mas no cercadinho, nos microfones. O Mandetta já teve tempo de escrever um livro a respeito do assunto, com esses bastidores da relação dele com o governo. O que será que a gente vai descobrir que a gente não sabe ainda a respeito da atuação do governo em relação à Covid? Primeiro que o que a gente não sabe, não dá para a gente saber o que a gente vai descobrir. Respostas cretinas para perguntas imbecisas. Olha só. Segundo, eu acho que isso que você apontou é justamente o que faz, é o que cria o maior problema e que torna a CPI mais grave para o governo. Porque ela já começa em cima de um patamar altíssimo de evidências e de indícios. Então, o ponto de partida dela é muito alto, é muito grave. Na CPI dos Correios, a gente tinha ali uma cena, uma denúncia, um cara levando uma propina e tal. E aí, a CPI precisou desvendar, desenrolar todos os acontecimentos. Nessas, eles estão expostos, agora eles estão dispersos, de certa forma. É uma coisa ali, outra coisa que eu digo para a opinião pública. Diante, em cima dessas evidências, a CPI começa a trabalhar para provar e demonstrar efetivamente responsabilidades, podendo encaminhar um relatório que serve, ele não é um ponto de partida, por exemplo, do Ministério Público, mas ele será ou seria, se for bem feito e tal, um trabalho que dá uma massa de informações e de provas, de indícios e tal, de documentação para que o Ministério Público e depois a Justiça trabalhem com mais segurança, com mais firmeza. Então, eu acho que a existência dessas evidências é que reforçam ainda mais o trabalho da CPI. Vamos ver o que ela mais vai descobrir, ainda que não traga grandes novidades. É aquilo que eu falei, ela organiza e desenha com contornos muito claros para a opinião pública e depois, para as instâncias, como o Ministério Público, o que aconteceu em matéria de gestão nessa pandemia. Para mostrar o que é fato e o que é opinião, né, Dora? Diferenciar uma coisa boa. E a voz de Carlota resumiu, não falo mais nada, porque pronto. Dora, hoje só tema espinhoso, né? Porque a Dora vai falar agora sobre aquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, começou ontem, né? O julgamento dos recursos contra a decisão do ministro Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula. Aí, por nove votos a dois, ficou decidido que cabe ao plenário analisar o tema. E aí, Dora, eu vou pegar uma carona aqui na manchete do sensacionalista, que costuma fazer piada com as coisas, mas que resumiu essa sessão, que é o seguinte, ó. STF decide que decisão precisa ser decidida de novo. E aí, nessa quinta-feira, o STF retoma, né, essa análise. Foi isso que aconteceu, não foi, Dora, basicamente? Mais um bom resumo, né? Não é? Pois é, mas há formalidades que precisam ser cumpridas. Agora, a decisão de ontem foi a mais fácil. No entanto, levou a sessão inteira, enfim, e suscitou, embora ela seja uma decisão, digamos assim, fácil, ela levou a sessão inteira. Você imagina hoje, que olha, eu estou aqui com dificuldade de compreender direito, porque tem tanta coisa, vão examinar se a decisão do Fachin de mandar para Brasília, tirar de Curitiba as coisas do Lula, as sentenças do Lula, portanto, anular, se isso vale ou se não vale. Bom, em decorrência disso, aí vai se passar para o exame da suspeição ou não do Sérgio Moura. Eu até nem acredito que essa votação termine hoje, porque aí você tem várias consequências, né? Aí pode se falar que o Sérgio Moura não era, não era, como é que diz, gente? Competente? Não, não era da jurisdição dele. Aí tem aquela discussão. Ué, mas se não era da jurisdição dele, ele não pode ser indicado, considerado suspeito, né? São tantas coisas que a gente vai ter que ter, não só atenção, acho que atenção para aqueles juridiquês, para mim, não basta. Eu preciso depois de um especialista para organizar o meu pensamento. Mas o pano de fundo é a questão do direito político do Lula, rumo da Lava Jato e o destino do Sérgio Moura. Acho que essas três questões é que estão em jogo aí nessa sessão de hoje. Muito bem. Gomes, do PDT, e Luciano Huck, aparecem cada um com 6%. João Amoedo, do Novo, 5%. Governador João Dória, surge com 4%. À frente do ex-juiz Sérgio Moura, que tem 3%. E do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, com 2%. Aí no segundo turno, Lula amplia a vantagem sobre Bolsonaro, aparece agora com 52%. O presidente Bolsonaro atinge 34%. Essa pesquisa ouviu mais de 3.500 pessoas em todo o Brasil entre os dias 12 e 14 de abril. Dora, é cedo para a gente fazer alguma leitura a respeito desse cenário? Ou dá para tirar alguma coisa daqui? Olha, não dá para tirar em termos de perspectiva de resultado eleitoral efetivo, por aquilo. Simplesmente porque a eleição não é hoje. Não sendo hoje, então, não dá essa condicionante, ela não vale. Agora, dá para a gente tirar, sim, uma análise sobre a situação. Ora, um ano e tanto antes da eleição, um presidente da república nessa situação, com essa diferença de segundo turno, isso mostra, isso dá uma medida sobre a situação eleitoral. A perspectiva eleitoral dele é muito ruim. E como a gente sempre diz que na política vale muito a perspectiva de poder, então essa perspectiva de uma derrota acaba enfraquecendo ele no momento atual. Isso é que eu acho que a gente dá para a gente analisar e veja a validade das pesquisas aí. Daí a gente vai acompanhando a evolução da situação presente dos candidatos. Quanto a esses que ainda estão ali com muito pouco percentual, esse sim seria inútil, porque essas pessoas não estão efetivamente em campanha, não tem a visibilidade que tem um Lula, que tem um Bolsonaro. As condições são muito desiguais e muito diferentes das condições que estarão postas adiante quando realmente a campanha começar. Então, naquelas notícias da quarta-feira, notícias ruins para o presidente, a que se referiu o Megali, essa aí é mais um elemento. Quer dizer, é só notícia ruim de todo lado. Como disse, um gaiá até hoje que o presidente aparece correndo atrás das emas do Planalto com uma seringa gigante na mão. E Dora Kramer volta terça-feira conversando conosco. Um beijo para você. Bom fim de semana, Dora. Tchau, até terça. Tchau, até. Ah, já, né? Beijo até terça. 8h56 pelo horário de Brasília.